Vai ter farra lá no sítio, mas só vai brotar as pirães Vai ter farra lá no sítio, mas só vai brotar as pirães As que bebe, as que fode, as que bafora um lança As que bebe, as que fode, as que bafora um lança Mais tarde no baile, meu peru com a tchaca ela roça Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Putaria caralho, MCAG de Gagatox Putaria ao extremo, porra Putaria ao extremo, porra Vou catucar, atucar, a xereca da pirãe 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 Liga em BXT, liga o Gleice e macho Chama o Gagatox e convoca os pirães Que a putaria vai rolar Vai ter farra lá no sítio, mas só vai brotar as pirãe As que bebe, as que fode, as que bafora um lança Mais tarde no baile, no peru com a tchacaela roça Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Ela quer pau, toma pau, ela quer leite, toma leite Na sua xereca é só surrada de cacete Putaria caralho, MCAG de gigatox Putaria ao extremo porra Putaria ao extremo porra Vou catucar, catucar a xereca da piranha Vou catucar, catucar a xereca da piranha Vou catucar, catucar a xereca da piranha Vou catucar, catucar, a xereca da piranha A xereca da piranha A xereca da piranha A xereca da piranha